Olá meus lobes espectadores começando mais um vídeo aqui do canal Sonage e nesse vídeo pessoal vou mostrar a estratégia para vocês passarem a torre da fome nível 19, tá beleza? Então a gente vai conversando aqui conforme vamos fazendo o gameplay, para o vídeo não ficar muito extenso, ele vai ficar extenso mas eu vou fazendo aqui de uma forma mais rápida para não ficar tão extenso, então a gente vai utilizar como vocês podem ver, vocês já estão vendo a planta que eu vou utilizar aqui não esqueçam de dar preferência para a semante aérea, porque os zumbis aéreos eles são poderosos pra caramba aqui, então vocês tem que se prevenir com a semante aérea, que é a arma mais, a planta né, mais eficiente contra os zumbis aéreos, beleza? beleza? vamos colocar uns freio aqui nesse aqui olha falando em zumbis aéreos aí ó bem-vindo bem-vindo a última ordem dos zumbis agora vou ficar sossegado aqui já tá, primeiro passo eu gosto sempre de utilizar os espinhos e as nozes à frente para parar os robôs e aqueles zumbis que lançam robôs, tá? não, primeiro vamos colocar aqui o milho que eu gosto de, o gosto do milho vamos promover aqui, tá? agora que a gente promove os espinhos e vamos lá vamos lá Tchau. 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 Se tiver um pouco apertado dá para usar ali as outras plantas, mas sempre dando preferência ao milho e a semante aérea. Já vem vindo o robôzinho. Tchau. 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 Esses bichinhos também eles são bem complicadinhos. Não pode deixar eles aumentar muito se não mantendo a estratégia de mantendo aqui nos espinhos a frente. Vamos continuar nesta. Promover os espinhos. Vamos abrir ele aqui. Escapou aqui. Vamos parar ele aqui. Não pode deixar escapar, mas não dê jeito nenhum. Vamos colocar um pequeno aqui também. Opa. Vamos jogar aqui um pra ele mais rápido. 2 completo e vamos para a próxima mantendo as mesmas plantas Agora tem um charopinho ali também Temos que tomar cuidado com ele Aquele que pega o foguete e sai lá para trás Já vem vindo aí o robôzinho Vamos colocar um stop nele aqui Beleza! E a gente consegue ganhar um pouquinho de tempo aqui Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí, não é bom. Deu boa ainda, bora, avançamos aqui, vamos colocar um aqui que não pode ficar, e vamos promover o milho, como sempre, se tivesse 5 a gente ia promover os 5, então já vamos promover aqui o que a gente vai colocar também, beleza, e já vamos segurando também esse cara aqui o máximo que a gente puder, lembrando que temos aqui uma semante aérea sem aquilo, é bom já a gente colocado e a gente já fica mais tranquilo, e aquele cara lá, vamos prevenir ele de pegar os nossos tubis, os nossos tubis. Agora que a gente pode, a gente tá tranquilo, não tem mais nenhum lugar pra colocar, vamos aumentando o milho, né, pra gente ficar mais tranquilos aí. Vamos colocar um aqui mais já. Opa, escapou, já, bloqueando novamente. Olha o outro que escapou ali, ó, vamos já, colocar uma margarinda ali. Vamos segurar mais um pouco aqui. Vamos segurar mais um pouco aqui. Beleza. Beleza. Vamos segurar mais chavinhas de osso, né. Então a gente vai ter que usar diamante aqui. Vamos utilizar. A gente tem um pouquinho de diamante ainda. Enchemos a aula e vamos para a próxima batalha, que é a batalha de número 4. para a batalha de número 5. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vai ver. Vai ver. Estamos antes de tentar animar os seus modos. Vamos ver. Vamos deixar ele ali, sossegadão, tranquilo Tinha esperado um pouquinho, né? Vamos ver se vai dar tempo aí de Segurar esse cara aqui Acho que vai Do jeito que vai sim Beleza Tranquilo Deixa que a gente vai pegar ele aqui Porque se não, já sabe Esse cara aqui é perigoso Olha só, eles vão se multiplicando Quando vê, rapaz Não segura mais Agora sim, agora nesse aqui a gente vai ter que Não, rapaz O que foi fazer? Sorte que deu ali, soltei muito antes Achei que tinha metido os pés pelas mãos ali Vamos colocar Mais pra central aqui Beleza Colocamos mais um milho aqui Promovemos um outro que a gente vai colocar Sobrou dois tacos E aqui a gente promove os espinhos Vamos lá Vamos lá agora Vamos segurar esses dois aqui O escavador também A gente tem que tomar muito cuidado com ele Porque ele vai passando Vai arrebentando tudo Tem que ficar ligeiro com ele Nossa, outro escapador vindo Mais um Aí, aí, aí Não, eu mando paciço O outro não vai ter como Vamos segurar Vamos segurar Vamos segurar Beleza Aqui já é Beleza E agora a gente vai Pros finalmentes Aqui, né Pros boss Pros boss, rapaz do céu Vamos lá Mantendo o time Mantemos o time E bora lá Bom, aqui A gente vai ter que utilizar Bastante O espinho Porque quando ele se transforma No robôzinho Ele se multiplica muito Então a gente tem que Usar e abusar Aqui Dos espinhos Lógico que aproveitar O tempo também Porque aqui Não vai faltar muito Os espinhos Usem e abusem Da nossa também E lembrando Que também Semente aérea Aqui é interessante Porque de vez em quando Ele vai lançar Aí uns Ele vai lançar Uns zumbis aéreos Aí Olha só O que eu falei O que que eu falei E a gente vai ter que usar Aqui Uma cereja Porque tem um Escapando lá O que a gente Não colocou Semente aérea Então Ali em todo Então Agora aqui Nessa fase Já é mais tranquilo O começo Que é o mais difícil No começo É complicado Depois que você Passou o começo Aí é bem Tranquilão Aqui Coloca o máximo De Lógico Dando preferência Dos espinhos Que pra ser Mante aérea Você vê Que tá carregando Ainda Já vai Adicionando Ali A margarina Ali Já vai Adicionando O chuchu Agora o chuchu Que não é muito útil Mas só pra ganhar Tempo E ganhar Um pouquinho Líquido Tempo Também Beleza Já vamos Recuperar Ele joga Uma Uma bomba Líquida Vamos recuperando Aqui Agora já dá pra gente Ir colocando O milho Na segunda fileira Ali Conforme vai Sobrando espaço O milho Também Ele é útil Porque ele Consome Mais Energia Temendo Digosa Ali É importante A gente Colocar No milho Também De novo Seu O O O O O O O O o lugar que ele destruir ali na segunda fila a gente pode colocar milho ao invés de de nós se tiver espinho é tranquilo tem que ficar ligeiro com os lugares que não tem espinho eles passam mesmo os bichinhos são ligeiros então agora é a segunda a terceira nessa altura do campeonato segunda a terceira fileira e até quarta também a gente já pode colocar milho a gente deixa a última fileira para os esquinos a penúltima para nós e para margarinos ali agora aqui meu filho aqui praticamente ganho já o negócio eita aí caiu nosso cenário aqui rapaz é para arrumar rapaz deu até para arrumar e ganhou praticamente sozinho aqui eu achei que tinha morrido aqui ó isso até levou um susto quando eu to com a musiquinha aqui mas enfim voltamos agora aqui o que que dá para a gente fazer aqui vamos colocar mudar para cá já não dá para mudar que a gente vai ter que tirar isso aqui mesmo hein vamos remover ele remover as nozes aqui e no lugar desse aqui a gente coloca vamos colocar milho e vamos promover esses milhos aqui ó e vamos promover esses milhos aqui ó e prontinho e a gente pode ganhar mais rápido E esse daqui a gente pode Fala que a gente pode segurar ele Mas agora não dá nem pra eu colocar Ninguém Ele destruiu algum Já se põe ali E tá garantido O que eu vi ali Que manda o gozinho Nem saiu do lugar Bom, vamos colocar mais uma fileira aqui Delírio Tchau Só aguardar Acho que o vitório tá garantido Acho que até no lugar do chuchu Daria pra eu colocar uma estrela ali Que o negócio fica mais rápido Uma planta mais Amorosa Como o bambu, por exemplo Vou colocar uma fileira do bambu Por exemplo Um instantinho mais cheque Bom, acho que a gente pode Até ser mais ousado Tem um barulho também aqui Eita Rapaz Tá brincando comigo Aí que tá a armadilha Aqui que tá a armadilha do negócio Tem que ficar muito esperto Destruiu ali Rapaz Que isso? Muito bem Tô 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 Nesse O Tô Tô Um Isso Tô Que isso Trê Tô Também Da Ah Tá É Tá Tá Não, tem um gigante ali, rapaz Não, tem um gigante ali 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 Não, tem um gigante ali